Maravilhosa graça, graça de Deus sem par Como poder cantá-la, homem de começar Ela me dá certeza, eu vivo com firmeza Pela maravilhosa graça de Jesus Graça que maravilhosa graça É imensurável e sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa Não é suficiente para mim É maior que a minha iniquidade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus em Andressa E a Deus louva Maravilhosa graça Traz vida perenal Por Cristo perdoado Ou a mansão real Hoje eu sou liberto Venho de Deus bem perto Pela maravilhosa graça De Jesus Graça que maravilhosa graça É imensurável e sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa Não é suficiente para mim É maior que a minha iniquidade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus em Andressa O nome de Jesus em Andressa E a Deus louva Maravilhosa graça Que rica as bênção Que ricas bênçãos traz Por ela Deus transforma A vida eterna em paz Sendo por Cristo salvo Faço do céu meu alvo Pela maravilhosa graça De Jesus Graça que maravilhosa graça É imensurável e sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa É suficiente para mim É maior que a minha iniquidade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus engrandecer Que a Deus louva Amém 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 Obrigado.